Sai o snap, o snap é muito alto Vai ser recuperado ali Pela equipe da portuguesa Vem o snap, a bola entregue para o branco Tenta a corrida pelo lado esquerdo do campo Vai entrar na endzone Os bloqueios funcionaram Do Luiz Domingues na equipe da Lusa Lá vem o snap, vem o chute Chute no meio Sai o snap, a bola entregue novamente com o Perry Slee Tenta a corrida pelo meio, consegue uma freeway Meu amigo, e agora ninguém para ele mais Ele se livra dos tackles Sai o snap Guilherme fazendo passe Interceptado Vai retornar o camisa 19 da equipe da portuguesa No backfield, sai o snap A bola entregue para o branco Tenta a corrida pelo meio, consegue achar ali Alguns esforços Rapidamente tackledo O Vilaça fazendo as leituras Vem ali agora um punch, um punch com alturas sem distância Mas aí consegue ficar no campo E tem retorno Olha o retorno Cabeça número 30 da portuguesa Ele tem uma avenida Pelo lado esquerdo do campo Pelo lado direito do campo Teco do sagado Sai o snap, o snap um pouco baixo Pega o Catulo É pressionado Sacado Taque da portuguesa Sai o snap A bola com o Catulo Fazendo as leituras É pressionado E sacado Do galo Iago agora Sai o snap Iago com a bola na mão Faz o passe pro Conrado Quebra a barreira do first down E muito mais E muito mais O Conrado Sai o snap Catulo com a bola na mão Fazendo as leituras Vem um passe rápido Recepção Do camisa número 8 Do Domingues O Domingues Sai o snap Catulo faz um passe Recepção do camisa número 11 Está zero Eles podem fazer 3 pontos Podem fazer 7 ou 8 pontos E aí o passe rápido Consegue já o first down Ele quebra tackles Bola ali de 14 Queza posicionada ali Xamba o snap Catulo faz a leitura Pelo lado esquerdo Vem um passe Recepção do Ceia Ele sofre Backfield com o francês Sai o snap Bola entregue para o francês Tenta uma corrida Pelo lado esquerdo Do campo Vai ser Lá vem o snap Bola no chão JP dá o chute Lá dentro Chute E agora o francês Marcando esse TD E a bola pro Paris Lee Tem um corredor Aberto pra ele E consegue a conversão Da primeira descida Sai o snap Iago fazendo as leituras Faz o rollout pro lado direito Vem o passe Para o Conrado Recepção do Conrado Consegue quebrar a barreira Do first down E muito mais Que jogada do Conrado Tem que ver o relógio agora Ele tinha que ter caído Eu acho que é fim de Fim de primeiro tempo Trinta e seis jardas Sai o snap Bola entregue para o Paris Lee O reverse com o Mike James Tenta a corrida pelo lado direito Do campo É perseguido Consegue quebrar o primeiro teclas Do segundo Do terceiro E aí De uma chuva Chama o snap A bola entregue para o Paris Lee Tenta correr pelo lado esquerdo Encontra uma BR Faz o primeiro corte Faz o segundo corte E vai parar Já era Lá vem o snap Bola no pé do Protássio Lá dentro Lá dentro Sai o snap Catulo fazendo as leituras Vem o passe em profundidade Para o Luiz O Domingues é de outro planeta Ele é de outro planeta Então dá a quarta descida Vem o snap Bola pro branco Tenta a corrida pelo lado direito Vai ser Vai ser mais Consegue Converter a primeira É descida Vem o snap Catulo faz as leituras Tempo bom no pocket Vem o passe Interceptado Michael James Com a pique Chama o snap Iago com o tempo no pocket É pressionado Vai sofrer um safety Lá vem o snap Uma terceira descida Uma corrida do 26 Murilo consegue o questão E muito mais Passa para a equipe da Lusa Na linha de 34 jardas Chama o snap O Catulo com o tempo no pocket Faz a leitura Olha o seia livre É o seia faz a recepção E agora tem o campo esquerdo O direito livre Ele quebra os teclos Consegue quebrar dois Passa A linha de 35 Sai o snap Novamente rolando O Catulo com o tempo no pocket Vai ser pressionado pelo Tuleba Sacado pelo Tuleba O time da portuguesa Novamente o snap Agora a corrida do branco Tenta corrido pelo meio E consegue o first down Sai o snap Bola novamente Com o running back E aí nada afeta Fumble Fumble Recuperado pelo Chama o snap O Iago faz as leituras Com um bom tempo no pocket Vem o passe em profundidade Para o Posicionada Para o chute extra Vem o snap Vem o protagio lá dentro Lá dentro Defesa do galo Vem o snap Bola entregue para o branco Tentativa de corrida Pelo lado direito Encontra uma avenida Meus amigos E aí o boom Segunda para a 10 Para o galo Sai o snap A bola entregue para o Slee Tenta correr pelo lado direito Encontra ali espaços Lá vai ele Converte a primeira descida E muito mais E muito mais Sai de campo Sai de campo Primeira para a 10 Para o galo Iago faz o snap Recebe o snap Vem o passe rápido Para o Mega Que recepção meus amigos Recepção Sai o snap A bola entregue para o Pair o Slee Ele tenta uma corrida Pelo lado direito Bom trabalho dos bloqueios Sai o snap Faz o Iago O Rolaldi para a direita Vem o passe rápido Consegue Uma segunda curta Uma segunda para uma Jarda Sai o snap Bola novamente Mais uma vez Tenta correr pelo lado direito Do campo Consegue a conversão First down E trupica A arbitragem Pedindo o tempo de jogo Sai o snap Catulo fazendo as leituras Pressionado no pocket Vem o passe alto Para o lado direito Do campo Olha o Domingues Sai o snap Bola agora Com ceia Está criado Mas consegue se vencilar Na marcação Mas aí meus amigos Do Matt Prater Vem o snap Vem o chute E esse foi para fora E... Nada feito Do galo Sai o snap Bola na mão Bola na mão do Perry Slee Tenta correr pelo lado direito Enquanto o Mavi Quebra a barreira Do first down E muito mais E muito mais Vem o snap Bola na mão do Catulo Ele faz a leitura Vem o passe rápido Curtinho para o Ceia Tenta começar Vai tentar sair de campo Sofre o tackle Dentro de campo Sai o snap Catulo fazendo as leituras Tem tempo no pocket Vai ser pressionado pelo Decau Vai ser pressionado pelo Cotó Vem o passe Olha o Ceia Sai o snap Catulo fazendo as leituras Vem o passe rápido Pelo lado esquerdo Consegue novamente Consegue novamente Não sai de campo Catulo chama o snap Faz as leituras Vê o lado esquerdo Livre É pressionado Faz o rollout Para o lado direito É perseguido pelo Cotó E é sacado O Cotó É um chute de 57 jardas Para o JP Bola no chão Vem o chute E... Não Passou por baixo Para fora Ela bateu no travessão do gol Para fora Fim de jogo Que vitória Eletrizante do Sesc Venda nova Rapaz